Mas resolveu se meter com a minha cria? Pisar no meu terreno? Isso não fica assim não, tá ouvindo? Nossa, que mulher grossa! Candida ordinária! Tem noche de tocar em você, viu? Tem noche de mim? Tá fazendo o que com o meu filho então, hein? Vamos parar com essas casas?